Uau, o Berris agora é Minecraft! O Herobrine e o Virger! Uau, eu tô animado pra esse novo Berris Prison Rural Roblox! E olha só, o Berris é tudo Minecraft e a prisão também! Olha isso, tem a carne, os baús e a vila tá toda de Minecraft! Eu já tô animado pra ver tudo que vem pela frente! Se você também gostou dessa atualização, já deixa muito like pra eu trazer o modo hard pra vocês! Agora, olha isso, até o parkour e a lava! A lava é igualzinha do Minecraft, my god! Eu super amezing! Só falta eu ser quadrado, né? Ó, quem é? A Patrulha Canina e o Grimace! Agora, olha o Steve ali! Ele tá todo de Minecraft até a espada! Uuuuuh! Levei um super hit do Steve! Mas eu tô preparado pra conseguir passar, olha isso! Tem os blocos de feno, a grama... Não, tá tudo muito legal! A escada é de ouro ou é de madeira? Que isso? Olha aqui! Todos os blocos estão aqui em bolsinha! Eu preciso apertar aí até a flora do Minecraft? Ih, o Steve tá atrás de mim! Rápido! Vai, Barbie! Rápido! Corre! Corre! Aê! Sebo nas canelas! Eu consegui passar! Espero que o Steve não pule aqui! Será que ele tá vindo? Acho que não, né? Eu não vou nem olhar pra trás! Só quero... Ai! O Steve ficou preso na escada! Por que que tem uma câmera aqui? Será que é assim que o Barry consegue ver aonde nós estamos e vir atrás da gente na prisão? Uuuuuh! Não pode ser! Eu preciso sair! Agora sim! Uuuuuh! Caim! Eu tô no novo banheiro Minecraft! Ah! Tá tudo vermelho aqui, Eca! Ixi, my God! Acho que eu preciso descer aqui mesmo! Aê! Olha! A terra do Minecraft é muito igual! Será que eu vou encontrar algum diamante? Tô caindo! Tô caindo! Socorro! Olha! Ela chama lava, se movimenta e aqui é lápis lazuli! Uuuuuh! Ainda bem que tem esse super parkour aqui pra eu conseguir passar! Aê! Vai Minecraft! Vai Minecraft! Vai Minecraft! Aê! Super body! Eu tô amando essa prisão! Porque ela tá toda diferente! Olha essa caveira giga enorme! Ah! E a lava continua borbulhando igualzinho no Minecraft! A bola também é de chão é lava! Oxi! Que isso! Olha a lamparina também aqui! Uau! Isso tá realmente demais! Que escuridão! Oxi! Fiquei com medo agora! Ai! Ainda bem que eu vi esse fogo azul! É porque é um fogo muito puro, né? Por isso que ele é azul! Quem tá aqui? O Herobrine! E olha só! Ele tem uma tocha na mão! Oh my god! Socorro! Tá tão perfeito que eu nem consigo ficar bravo! Eu só tô achando lindo demais! Oh! Consegui! Consegui! Agora eu tenho que ele tá na minha cola! Rápido! Velocidade máster! Consegui ganhar um pouquinho de vantagem! Espero que ele não suba essa escada! Cadê? Acho que ele ficou lá embaixo, hein? E a escada tá faltando degraus aqui! Aí eu tenho que ficar cuidando pra não cair no void! Aí! Consegui fugir do Herobrine! E agora? Quem será o próximo boss? Uou! Esse tá sendo o mais incrível dos escapes do Minecraft! Pro alto! E além! Cadê? Aqui! Beleza! Vou pegar o suquinho do Minecraft! Será que ele é feito de quem? Pra me dar super poder de velocidade! O que que tem aqui? Uau! Aí! Peguei impulso! Olha quanta lava! Bloco de terra aqui! De feno, de areia, de tudo! É tudo Minecraft no Roblox! Uou! Olha isso! Aí! Eu tô conseguindo ir muito bem, hein? Uau! Quase caí! O bloco tá muito longe! Oh! Desculpa aí por essa, hein? Mas o Gastinha quis sair por algum lugar! Hahaha! Eu consegui deixar ele sair agora! Ah! A prisão! Storage room! É o lugar de guardar as coisas! Peguei a minha escada e vou levar lá pro outro lado! Aí sim, hein? Vamos fugir daqui! Coloque a escada! Beleza! Olha essa prisão colorida! Mas aqui não tá do Minecraft não! Então quer dizer que eu não tenho que ir por aquela porta! Eu tenho que subir essa escada! Aí! Um, dois, três e... Ai! Não tô conseguindo alcançar! Eu tô muito pequeno! Aí! Consegui! Boa, garoto! Agora sim! Que super ventilação é essa? Ah! É hora do Speed na ventilação! Speed room! Aí! Consegui! Passei! Boa, garoto! Vai! Pro outro lado! Isso! Aí! Que demais! Super amazing! Passando por todos esses lados! Aí! Consegui! Agora eu tô animado pra ver quem é o cozinheiro! Quem será que vai ser passando pra ventilação? Um, dois, três e... Uou! Consegui me encaixar! Agora sim, gente! Vocês estão preparados? Quem é? O cozinheiro é o Villager! Olha isso! Ha! Ele tá com uma super frigideira na mão! Que isso! Coisa mais estranha, gente! O Villager aqui atrás de nós não é possível! Aí ele tá vindo, hein! Vai! Aí! Vai! Super more! Olha isso! O Villager! Precisamos deixá-lo aqui... Aí! Muito hit nele! Pra gente poder abrir a próxima etapa! Tem que dar o hit final, senão a gente não consegue sair desse lugar! Aê! Já Elvis para o Villager e a que a porta se abriu! Já tô preparado! Olha quantos blocos tem aqui! Oxi! Muitas texturas, hein! Uou! Agora eu nem consigo parar pra pensar! Cheguei! Eu pareço um astronauta quando chego aqui, né? Porque a gravidade não deixa eu cair assim! Fazer... Tchuuu! Eu vou caindo devagarzinho! Bem delicado! Sem fazer nenhum dodói! Agora a porta da saída que leva a gente até o boss! E olha quanta lã! Lã roxa! Lã amarela! Lã azul! Foram muito espertos! E aí! Eu gostei dessas texturas de Minecraft! E já tô preparado pra ver quem é o verdadeiro boss! E derrota ele! Porque eu sou o Super Mario! E eu sempre venço aqui no Roblox! Eu espero, né? Que eu vença! Aí sim! Vamos lá! Vamos ver! Preciso pegar? Preciso! Porque... Olha essa lava! Ela é muito perfeita! Olha ali! Ela é super perfeita! Perfeita! Oh my god! Conseguimos passar! Agora pega de novo! Olha isso! E ela fica borbulhando igualzinho no Minecraft! Gente do céu! Quem é o verdadeiro boss aqui? Vamos ver! Já tô preparado e animado! E... Acho que é o Steve! É o Steve! É o Noob! É o Villager! Oh my god! Olha isso! Eu preciso derrotar o Minecraft aqui no Roblox! Aí sim! Já foi um, hein? Quem é o próximo? Uou! Ele tentou me dar muito hit, mas não me acertou! Ele tá babando! Que isso! I god! Aí! Eu vou conseguir! É agora! Em três! Ah! Não deu certo! Contagem! Dois! Uh! Eu venci! Deu um super paninho no robô! E agora a porta da saída se abriu! Então se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal! Um super beijo do Super Borem!